Vamos para a nossa mensagem de hoje. Em uma aldeia de pescadores da costa do México, um pequeno barco retorna do mar. Um turista americano se aproxima e cumprimenta o pescador mexicano pela qualidade do pescado. Curioso, o turista pergunta, quanto tempo levou para pegar essa quantidade grande de peixes? Não muito, respondeu o mexicano. Bom, então, por que você não ficou mais tempo no mar para pegar mais peixes? O mexicano explica que aquela quantidade bastava para atender as necessidades de sua família. Mas o que faz com o resto do seu tempo? Indaga o americano. Eu durmo à tarde, pesco um pouco, brinco com os meus filhos, descanso com minha esposa. Eu tenho uma vida boa. À noite, eu vou até a vila para ver meus amigos, tomar umas bebidas, tocar violão, cantar umas músicas. O americano interrompe. Pois eu posso lhe ajudar a ter uma vida realmente boa. Faça o seguinte, comece a passar mais tempo pescando todos os dias. Aí você pode vender todo peixe extra que conseguir pescar. Com dinheiro extra, você compra um barco maior. Com a receita extra que o barco maior vai trazer, você pode comprar um segundo e um terceiro barco. E assim por diante, até possuir uma frota de pesqueiros. Ao invés de vender seu peixe para um atravessador, negocie diretamente com as fábricas de beneficiamento. Ou quem sabe, pode até abrir uma própria indústria. Aí você pode deixar esta vila e ir morar na cidade do México. Ou morar lá em Los Angeles, ou até mesmo em Nova York. De lá você toca seu imenso empreendimento. Quanto tempo isso iria levar? Perguntou o mexicano. Há uns 20, quem sabe 25 anos, responde o americano. E depois? Pergunta o mexicano curioso. E depois? Aí é que começa a ficar bom, responde o americano rindo. Quando o seu negócio começar a crescer de verdade, você abre o capital e faz milhões. Milhões? Sério? E depois disso? Bom, depois disso você se aposenta e vai morar numa vilazinha da Costa Americana. Dorme até tarde, pega uns peixinhos, descansa lá da esposa, brinca com seus filhos e passa as noites se divertindo com os amigos. Obrigado, meu amigo. Disse o pescador sorrindo. Mas isso tudo eu já tenho nesse exato momento da minha vida. Não preciso ser rico para fazer isso e para ter isso. Pois é, então, olha só essa mensagem interessantíssima, não é mesmo? Muito interessante essa mensagem que vale a pena nós prestar atenção. Em geral, as pessoas vivem para ter em lugar de ser. Essa é a essência hoje de muitas pessoas. O ter em vez do ser. Gastam seu tempo e esforço para obter bens materiais. Pensando em aproveitar a vida num futuro remoto que nem ao menos sabem se ele existirá. Esquecem que a vida está no momento presente. Que a felicidade pode ser encontrada nas coisas mais simples da vida. Viva e seja feliz agora. A vida não consiste em ter boas cartas na mão. E sim jogar bem as que você tem. Você viu a importância dessa mensagem? Conseguem compreender o conceito dela? Isso não quer dizer que você não tem que trabalhar pelos seus ideais. Que você não tem que trabalhar pelos seus objetivos. Que você não tenha que trabalhar pelos seus sonhos. Você tem que sim trabalhar todos os dias. E batalhar bastante, trabalhar bastante. Mas você não precisa se matar para isso. Você precisa viver também. Aproveitar o dia de hoje. Ser feliz. Aproveitar. Os pequenos detalhes que Deus nos dá. São muito mais importantes. Viva hoje, viva agora e seja feliz. Essa é a nossa mensagem de hoje para você.